O coach pode nos ajudar a cumprir as promessas deste ano novo. Com objetivos e metas traçadas, é importante focar em estratégias, tanto na carreira profissional como na vida pessoal. O coach é fundamental para que se possa desenvolver habilidades em diferentes perspectivas. É preciso foco e planejamento. Para saber mais sobre estratégias, planejamento e perspectivas, nós estamos recebendo o professor universitário Cleverson Moreira. Boa tarde, professor. Como é que funciona o trabalho do coach? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. É interessante falar sobre o trabalho do coach porque o termo é pulverizado, muito popularizado hoje, graças a Deus, mas ainda há muita confusão a respeito desse termo. O coach é uma tecnologia, nada mais é do que uma metodologia, diria, moderna, atual, para ajudar pessoas exatamente a identificar o seu estado atual, saber como é que você está na vida, avaliar a sua vida. Isso até é socrático, Sócrates já diz, né? Conhece-te a ti mesmo e uma vida que não é avaliada não merece ser vivida. São frases atribuídas ao Sócrates. E aí a gente busca primeiro esse autoconhecimento e depois para onde se quer ir, para traçar, digamos que um planejamento muito mais assertivo. E tem pessoas que não sabem onde estão, tem pessoas que não sabem onde querem ir, ou aquelas que sabem onde estão, onde querem ir, mas não sabem como. E o coach é um processo para isso. Vai receber, obviamente, o auxílio de um profissional formado, que tem as técnicas certas para essa condução, para que a pessoa realize mais. Bem, professor, é preciso, sobretudo, disciplina, para que se possa alcançar as metas estabelecidas. Muitas pessoas planejam, traçam, mas acabam não executando, né? De fato, e eu considero, inclusive, Felipe, a disciplina como algo fundamental para todo sucesso. Não se sabe na história da humanidade, alguém que teve sucesso, que não teve uma certa disciplina, com raríssimas exceções. Então, estar motivado para fazer algo é muito bom, a gente se motiva fácil, o ser humano realmente consegue sonhar. Tudo que está ao nosso redor um dia foi sonho de alguém, alguém idealizou isso, mas que depois projetou, que teve a disciplina necessária e a condução necessária para que as coisas pudessem, realmente, serem feitas, serem atingidas. E, exatamente, essa disciplina é uma das ferramentas que nós utilizamos no coaching, ensinando técnicas neurologicamente corretas, que vão ajudar você a estar muito mais conectado e, estrategicamente, muito mais preparado para realizar as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos. Bem, aqui em Teresina, como é que está essa procura? Algumas pessoas estudam bastante para concurso público e acabam não tendo a estratégia mais adequada. Quais as dicas que o senhor dá? Excelente. E, como sou coach, master coach integral sistêmico, e, assim, uma das áreas da minha expertise é exatamente o concurso público, eu tenho ajudado pessoas nessa jornada. Eu costumo dizer que o concurso público é uma jornada. E, fundamental, a tecnologia coaching para que você possa, realmente, realizar mais. Essa tecnologia, ela é requisitada por muitos concurseiros, por muitos estudantes que vão fazer concursos diversos, o próprio Enem, ou que querem uma melhoria da sua performance, seja na faculdade, seja no dia a dia. Afinal de contas, somos máquinas de aprender. Antony Hobbs diz isso, eu considero muito importante essa frase. A gente está aprendendo o tempo todo, aprendendo com alguém, aprendendo nas situações que nós vivenciamos, mas quando você tem um processo mais direcionado para aprender o que você precisa, isso é muito mais rápido, que isso, inclusive, é foco. Muito mais rápido você aprender, muito mais rápido você atingir os seus resultados. Em se tratando de concurso público, eu que já atuo acompanhando estudantes e concurseiros, antes mesmo de ser coach, depois que me tornei coach, a tecnologia ajudou esses estudantes a terem muito mais sucesso, inclusive, eu percebo alguns estudantes dizendo o seguinte, Felipe, né? Professor Cleverson, eu estou focado em concurso. Aí eu faço a pergunta, qual concurso? Ele diz, não, qualquer um que vier, eu faço. Isso não é um foco. O foco é você ter um direcionamento específico. Então, você saber quais áreas você está realmente querendo se preparar, quais cargos, pelo menos, qual é realmente a área que você se identifica como pessoa, porque, afinal de contas, você vai passar uma vida, depois de ser servidor público, exercendo aquela função. Eu sou servidor público, fui aprovado em 12 seleções, e a gente não é feliz só até passar no concurso, não. Depois de passar no concurso, eu vou viver uma vida servindo ao povo, e eu preciso estar ali feliz, entendendo que as minhas habilidades, os meus talentos estão adequados àquela função pública, honrada, até inclusive, e por isso você precisa saber para qual concurso, para qual área, até que local você vai escolher para morar, é muito importante na hora da decisão de que concurso você vai fazer. Tendo o seu concurso de foco, você se prepara melhor, porque os concursos hoje estão muito específicos. mesmo concurso, por exemplo, com direito constitucional, direito administrativo, dependendo da área, dependendo do nível, você vai ter cobranças de conteúdos específicos. Então, não dá para estudar para qualquer um. E você pode, sim, fazer várias provas. Deve. A prova é um treino, né? Você está treinando, está se calibrando, está vendo como é que está a sua performance, mas ter o seu concurso de foco é importantíssimo. Professor, além dessa área aí, dos concursos públicos, quais as outras áreas de atuação em que o coach pode atuar, mais especificamente ajudando as pessoas? A gente considera, Felipe, que no coach, duas são as áreas, os grandes nichos, a gente diz assim, né? A performance pessoal e a performance profissional. Na performance pessoal, aí vem desde você aprender mais, ter um bem-estar, cuidar da sua saúde. Na performance profissional, vem o business, né? Money também, você cuidar das suas finanças, você cuidar da sua carreira, fazer uma projeção de carreira, uma transição de carreira. Os dois grandes nichos são esses, mas eles se desdobram em subnichos e até microninchos. Por exemplo, quando eu estou exercendo a função de coach para estudos e concursos, focado em quem está iniciando a sua preparação. Então, é um nicho muito específico. E isso aumenta muito mais a assertividade do processo, a habilidade do profissional e também os ganhos do coach E. Coach E é o cliente que o coach conduz no processo. Então, quem então, nós agradecemos a participação do professor universitário Cleverson Moreira. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos.